Oi gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. O tempo vai ficar bem estável nesta sexta-feira. Haverá momentos em que teremos aberturas de sol na região e temperaturas bem elevadas e também pode ter pancadas de chuva na maioria das cidades. Isso acontece por causa da atuação de dois fatores climáticos. O primeiro é a atuação de uma massa de ar quente, que acaba trazendo sensação de abafamento e deixa as temperaturas elevadas. E o segundo é por causa do deslocamento de uma frente fria na região sul do país, que organiza diversas áreas de instabilidade. Por isso que o tempo vai ficar bem estável. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erechim a mínima será de 13 graus e a máxima chega a 20. A umidade do ar ficará alta em torno de 61% e aí não há previsão de chuva. Já no município de Três Arroios a mínima será de 18 graus e a máxima chega a 23. A umidade do ar ficará em torno de 54% e aí tem uma previsão de chuva de 8 milímetros. E no município de Ipiranga do Sul a mínima será de 14 graus e a máxima de 21. A umidade relativa do ar ficará em torno de 61% e aí não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais atualizações em relação a previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá!